Música Boa tarde a nós Muito obrigada por estarem aqui connosco esta tarde Vamos começar a nossa oficina da Cephistologia do Sul E gostaria de vos propor em primeiro lugar uma experiência Muito obrigada Música 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 Fora, para quem sabe um pouco de português, significa indo por aí fora, aí de fora. Esta é a segunda oficina das Epistemologias do Sul, do Programa de Investigação das Epistemologias do Sul. E hoje nós queremos vos propor olhar para o Sul no Norte. Esse Sul que existe em Portugal, no interior de Portugal, esse Sul que quase não se fala, quando se fala, fala-se sempre pela negativa. Porque está isolado, porque está empobrecido, porque está cheio de pessoas que não têm instrução ou não têm escola, ou está cheio de miséria ou os incêndios destruíram. Nós, no Programa de Investigação das Epistemologias do Sul, procuramos olhar para a realidade a partir de algumas premissas desenvolvidas, como sabem, pelo professor Boaventura de Sousa Santos, que nos dá muita honra de ter aqui connosco esta rádio. E nas Epistemologias do Sul, há três movimentos importantes no início, que é, primeiro, reconhecer que há um Sul. Depois, irmos para esse Sul, estando lá, aprender com o Sul. Mas de que Sul estamos a falar? Estamos a falar do Sul geográfico, do Hemisfério Sul? Não. Estamos a falar do Sul como a metáfora do lugar do sofrimento humano e dos conhecimentos forjados e alimentados, que não, por esse sofrimento, mas, sobretudo, que constroem alternativas credíveis, alternativas de justiça, de dignidade humana, de transformação do mundo de uma forma justa para todas e todos, incluindo a natureza que nos sustenta. É deste Sul, a partir deste Sul, que nós queremos olhar para o mundo e é a partir das aprendizagens que fazemos com essas pessoas que, nesse Sul, continuadamente, não apenas resistem, mas também criam alternativas que nós queremos dialogar. E esse diálogo nem sempre é fácil, porque, muitas vezes, nós não temos os nossos ouvidos académicos nem sempre estão preparados para compreender essas linguagens, essas outras economias, essas outras formas de dizer o mundo em outros termos e de outras formas. Vocês, na vossa cadeira, tinham algumas coisas, produtos da terra, todos estes produtos da terra que nós queremos muito que vocês guardem, com muito carinho nas vossas mãos, vão ser todos precisos durante a nossa oficina. E todos estes produtos da terra vêm e são produzidos por pessoas que, nesse Sul, no Sul do Norte, que é Portugal, procuram, através do seu trabalho, através dos seus conhecimentos e através da sua forma de estar no mundo, produzir não apenas vida, porque a maior parte desses, daquilo que vocês têm convosco, é vida transformada em arroz, em couve, em milho, em sal, mas é também produzir modos de viver e de olhar e conviver nesse mundo mais complexo que é o nosso mundo. Então, é um pouco neste sentido que nós vos queremos propor uma oficina que ela é tanto, apela tanto à nossa cabeça como vai apelar aos nossos sentidos, à nossa maneira de participar. E comigo vão estar duas pessoas essenciais a todo este processo. José João Rodrigues, José João, ele próprio se auto-domina a adesão social, ele desenvolveu o conceito de nanoprodutor, que não é apenas um produtor mais pequeno que um microprodutor, é uma outra coisa, é outra qualidade de produtor. Ele tem vindo, nos últimos, muito, vários anos, mais de uma década, a animar uma rede colaborativa de produção e comercialização do Mondebo, a partir de economias de proximidade, economias, podemos dizer, de uma forma geral, não vou agora estar a discutir isso, economia solidária. O José João, além disso, é o homem do terreno, aquele que está todos os dias, exatamente no mesmo combate, que é o combate pela dignidade humana, tanto para ele, para a família, como para as pessoas com quem ele trabalha, que trabalha num projeto político claro de transformação progressista da nossa sociedade. A Vanessa de Sousa, a Vanessa de Sousa é nossa molega, é doutorana também aqui da Sociologia, é docente na Universidade do Algarve, mas também é autárquica, e ela fez uma opção muito clara também de trabalhar com este sul, ela própria resolveu viver na aldeia de Campo do Enfeito, na Serra do Montemuro, quem não conhece muito bem esta geografia não faz mal, estão convidados e convidadas a ir, que é um sítio muito bonito e tem muitas coisas para ver e para aprender. A Vanessa há muitos anos colabora também com a Associação Enloque no Algarve, e continua a colaborar como trabalhadora, como ativista, como cidadã. Portanto, também é mulher que continua a pôr em ação, tanto aquilo que ela pensa fazendo, como faz para passar. Com estes queridos colegas que vêm aqui, graciosamente, trabalhar conosco esta tarde, nós vamos então desenvolver, por favor, passem por favor. Sim, tem mais lugares. Não, não passem por aí, cada pessoa tem que ficar com o produto que está na sua cadeira. Não, não, não. É muito difícil, não é para os académicos ver uma coisa, põe logo no cantinho. Não, não é para os académicos, não é para os académicos, põe logo no colo, junto ao meu coração, à minha respiração. Não, a primeira coisa é tentar, vamos lá tirar, isto está bem aqui a atrapalhar. Os nossos objetos são cadernos, são... Os nossos objetos mais imediatos são os cadernos, as canetas, mas hoje temos que tentar encontrar espaço para todas essas coisas. Eu não vou alongar mais, só para vos dizer que nestas oficinas vão acontecer todos os meses, com propostas diferentes. Estes, estejam atentos e atentas a todas as propostas que nós queremos trazer para discutir, para ampliar, para alargar estas discussões sobre as epistemologias do Sul e os outros temas, todos que estarão em discussão. Todas essas oficinas que eu, juntamente com o nosso colega Bruno Sena Martins, que está chegando... No Brasil, estamos a organizar as informações que serão postas à vossa disposição. Esta oficina tem várias dinâmicas, nós não faremos nenhum intervalo, mas no final há duas coisas que gostaríamos de vos propor antes de sair. A primeira é que nós temos para vos oferecer alguns elementos para temperar a vida. E são oferecidos, não tenho que pagar nada por eles. Um deles vai ser o sal, produzido na foz, de forma artesanal e orgânica, na foz do Rio Mondego. O Zé João, além das outras atividades, também ama de novo, ou seja, produz sal. E o azeite, também da produção orgânica, biológica, aqui de uma produtora local, para vocês poderem provar e alimentarem a vossa, temperar a vossa vida. E outras coisas que todas estas pessoas vos querem propor e vos querem dizer, olha, estamos a fazer isto, fazer alguns convites. Boa oficina, usufruam bastante e até já. Agora vou deixar... Olá a todos e a todas, como a Teresa disse, sou artesão social e vamos fazer aqui um arroz do sul. Com alimentos do sul, com ingredientes do sul, um arroz colaborativo. Este conceito colaborativo envolve os produtos, mas envolve sobretudo as pessoas que fazem esses produtos, não é? E que têm as suas vidas também em corpo desses produtos, as famílias, etc. Como a Teresa também disse, além de outras atividades, também faço uma outra atividade para ganhar a vida. Que é fazer sal na Figueira da Posta, ganhar a vida em termos materiais, mas também ganhar a vida no sentido de dar sentido à vida. Porque todas estas nanoproduções que nós temos aqui, além de criar rendimento para as pessoas, dão sentido às suas vidas. Ou colaboram no sentido, ou enriquecem o sentido das suas vidas. Portanto, é por isso que o nanoprodutor vai muito além, ou não tem mesmo nada a ver com a questão da quantidade. Nós, nas salinas, antigamente utilizávamos, punhamos o barrete, vou pôr aqui o barrete, que é o barrete que se utilizava com os mornosos nas salinas, e que eu costumo utilizar também nestes arroz colaborativos. Portanto, nós também gostaríamos que, à medida que as pessoas fossem colaborando com os ingredientes que têm aí, pudessem dizer para si o que é que estes ingredientes que têm à sua frente, no colo, o que é que lhes inspiram. O que é que inspiram? O que é que têm a dizer um bocado sobre isso, na questão de um minuto, etc. Eu sugeria primeiro que convocávam o azeite, o azeite vigeste, ali de Penela, este azeite é de Penela. E a Isabel, o que é que te inspira aí o azeite? O azeite inspiram um bocado uma sensação de família, para me lembrar, recordo-me do ano passado, e na minha infância também, em Gouveia, numa freguesia de Monceiro, onde eu vivo, de apanhar as azeitonas com os meus pais e com a minha família. Portanto, é um sentimento de família e de Pecha também. Pronto. Este a voz... O que é que fica bom? O que é que fica na samba da Estrela? Distrito da Guarda. Distrito da Guarda? Não sinto. Sim. Centro inferior. Centro inferior. Este arroz também, além de ser um arroz colaborativo que fazemos em situações de mercados, em feiras, em ações de formação, em um monte de coisas, e então é um arroz que, como não sabíamos, quem vinha não pedimos, mas geralmente pedimos às pessoas para trazer ingredientes, e então o arroz faz com os ingredientes que as pessoas têm. Ainda há pouco tempo fizemos no bairro de Pendão, em Lisboa, com a malta de origem africana, então ficou um arroz de matriz africana. Mas há arroz também de matriz serrana, de matriz de planície, de matriz atlântica, etc. Este arroz faz-se com muito alho, e este alho... É um arroz caralho, este. Muito. Dizeste arroz caralho. É uma coisa que explica às pessoas que não é um arroz qualquer. E o arro utiliza-se desta maneira. É só batido. Uma das coisas que eu perguntava é porque é que acham que neste arroz o arro é só batido. Põe-se a casca com tudo. Porquê? Alguém é capaz de avançar com... É só batido, porque é que se põe com a casca e com tudo, porque é que se põe com o sabor. É causa de sabor. Uma hipótese. Para quem acertar no que eu estou a pensar, não é acertar, na verdade, oferecemos aqui um pacotinho de sal da Rigueira da Foz. Parece-lhe um curso da TV isto. Então, para não colocar o laço da faca montada... É uma hipótese, não é? Com certeza, tudo isto é mais rápido, não é? Mas isto é para manter as propriedades do alho e as vitaminas e as propriedades que tem. São as propriedades. Uma hipótese. Sim, senhora. Sim, senhora. Mais hipótese. Pela confiança da origem no aparato dos químicos, e então para cuidar todo o seu tratamento. Sim, senhora. Praticidade. Hein? Praticidade. Prato está aqui. Praticidade. Praticidade. De facto, eu faço isto por uma questão de praticidade, precisar menos trabalho. Não é? 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 Mas eu faço isto porque, de facto, está a pouco trabalho. Está a pouco trabalho. O que é que viessem a cebola? A cebola. A cebola. Quem é que tem a cebola? O que é que me inspira a cebola? Lágrimas. Lágrimas. Porque as famílias que estão em volta em torno destes produtos também sofrem, não é? Eu, se calhar, eu só vou explicar porque é que eu pedi a cebola, porque os calos, que também a gente tem, foram só os meus. Ou seja, este é o resultado também de uma produção minha, que foi uma coisa que a Teresa não disse, é que eu também, com esta mudança de vida, resolvi depender menos do dinheiro porque achava que havia uma contradição nas várias coisas que fazia no meu dia-a-dia. Eu sou socióloga de formação, mas um dia um professor, uma pessoa que eu gosto muito, que era o Alberto Melo, que é o Alberto Melo, um dia perguntava-me o que é que eu sabia produzir. Eu pensei bem, realmente, um dia, se eu quiser sobreviver da sociologia, por aquilo que a sociologia produz, efetivamente, para alimentar, eu pensei eu não sobrevivo. E quando mudei de vida, lembrei-me sempre disto que o Alberto dizia e de muitas outras coisas também que fui acumulando ao longo da minha vida. Então, vou explicar um bocadinho o contexto, porque ele explica a forma como eu hoje vou tentando ler estes sul, estes florais de sul no norte, que é assim que eu prefiro dizer. Eu sou urbana de origem, cidadina de origem, ou seja, nasci perto de Lisboa, mas a minha família era desta aldeia. E eu lembro-me sempre de nós passarmos todas as nossas férias naquela aldeia a produzir, e eu sentia-me super feliz com aquela experiência. E sentia-me riquíssima quando chegava à minha terra, ou a Eiras, cheia de produtos da terra. Aquilo para mim era a riqueza, aquilo era ser rico, porque ao longo do ano a única coisa que nós fazíamos era a minha mãe matar-se a trabalhar para ter um dinheirito e contar os procs ao fim do mês, para depois ir comprar as coisas ao supermercado. Para mim aquilo era a riqueza. E eu dizia à minha mãe desde muito pequenina, eu quero ir viver para a aldeia. E ela dizia e reproduzia aquilo que nós ainda hoje continuamos a ver reproduzido sobre estas localidades, que é, tu vais viver, aquilo é o fim do mundo, aquilo não vale nada, tu tens é que tirar o teu curso. Então eu queria que eu fosse gestora, queria que eu fosse uma série de coisas. Eu acho que sou socióloga também pela experiência de vida que tive. E a dada altura, eu acho que as coisas não são por acaso, fui parar precisamente na Associação em Novo e começo a trabalhar, o meu primeiro trabalho na Associação em Novo foi precisamente numa aldeia mais do interior da Serra do Caldeirão em que começo a trabalhar a partir daquelas pessoas, a ideia era tentarmos perceber porque é que os jovens estavam a abandonar aqueles espaços e depois, uns anos mais tarde, volto a ir para a serra, fruto de uma catástrofe, que foram os incêndios que houve no Algarve. E eu quando estava lá, eu só ouvia Campo Bem Feito, que é a aldeia onde estou. E continuava a ver reproduzidos os discursos que eu tinha ouvido desde a infância. Sempre de que este é um espaço obsoleto, aqui não vale nada. E isto sempre me fez imensa confusão. Nas aulas, eu ia sempre, junto dos meus estudantes, dizer, atenção, nós vamos ouvir falar mais destes outros mundos. Mas os jovens continuavam também a reproduzir sempre aquelas imagens de que o que é bom é termos o nosso trabalho remunerado, fixo e ainda hoje continuam a reproduzir essa imagem. E então foi, pronto, fruto da vida que resolvi. Pensei, numa dada altura, o que é que estás aqui a fazer no Algarve? Não és feliz, vai para um sítio que te faz feliz. E então fui para a serra do Monte Muro, precisamente na pior altura do ano, em pleno inverno. Com muita chuva, neve, portanto estamos a falar de sítios, de um sítio que chega a temperaturas de menos 8, menos 10 graus. E, portanto, no fundo havia pessoas que diziam, não aguento aqui mais um inverno. Eu digo, no momento em que cheguei, que estava uma chuva torrencial, eu disse, cheguei a casa. Foi aí que eu tive a sensação de estar realmente em casa. E tenho aprendido imenso, algumas pessoas já tiveram a oportunidade também de ir a Campo Bem Feito, tenho aprendido imenso com aquele território e, mais uma vez, aquilo que me surgiu e é aquilo que eu tenho vindo a fazer nos últimos tempos é procurar discursos que não leem estes nanolocais também, sei se os podemos chamar. Ou seja, nós não estamos a falar também de um interior que ele é todo homogéneo, porque não é. E o que é certo é que eu tive agora o privilégio de ir viver num sítio com características muito próximas da Serra do Caldeirão, onde tinha trabalhado. E o que é certo é que se reproduz um conjunto de imagens sobre estes locais que são fruto também das teorias que fomos produzindo sobre estes locais. Ou seja, o nosso papel enquanto investigadores não é, como é que eu ia dizer, apolítico, não é? E acaba por ter muita influência sobre estes locais. E, portanto, o meu desafio hoje, aqui em diálogo com o Zé João, que é uma experiência importante para a gente convocar, o que é que achas, as naviças para já ou as cubas? Não pode ser as naviças. As naviças. Então, quem tem naviças na mão? A naviça é fruto de uma semente local. Eu não sei se tem centenas, milhares de anos, mas já passa de geração em geração lá na minha aldeia. E esta, por acaso, até em regime de permacultura. Ou seja, a própria terra reproduziu e eu deixei ficar. E a única coisa de adubo que leva é o estrumo da vaca, que é o que temos mais à mão. Mas leva o estrumo da vaca porque está lá embaixo, aqui, não é? É, não é? É, não é, não é? É, não é? É, não é, não é? É, não é, não é, não é? É, não é, não é? É, não é, não é? Não é? É, não é? Não é? É, não é? É, não é? É, primeiro, o que eu queria dizer é que teve uma oportunidade de conhecer a comunidade dela na experiência que eu fiz na escola de verão, porque é muito interessante o modo de vida que eles vivem lá e fazem o trabalho a partir da própria terra, né? É muito interessante conhecer. não conhecia no Brasil principalmente na minha região não tem mas inspira olhando e sentindo o cheiro inspira a floresta a preservação do meio ambiente dos espaços em que a gente vive e tem uma atração pelo fato de ser orgânico, ser natural então isso faz a gente acreditar que pode plantar coisas novas para que a gente possa ter uma vida melhor a partir do que a gente planta e depois tem produtos aqui obrigado por contribuir alguém que trouxe arroz tem arroz quem é que tem arroz este arroz é ali é arroz que não tem ali de uma sim é arroz que não tem do senhor Jorge Vieira que é uma família ali em Maiorca quem vai para a regueira da Foz que é uma família que tipo arroz colhe seca descasca e embala e venda granel para uma fábrica ali da Oliveira das Meias e depois faz estas pequenas embalagens para viver para vender nas feiras de quinta-feiras na na Maiorca em Maiorca que assim vê logo o dinheiro na venda está na espera que a fábrica venda portanto é uma família que faz isto nos seus campos podem ir dizendo o que é que o arroz este arroz Carolina do Mondego aqui fazemos um arroz tipo frito não é bem frito é esclarear eu vou pôr mais que leva muito azeite como já viram como sabem também o arroz quer alho muito e também quer muita cebola portanto mas é preciso mexer muito podem ir para mim o arroz ele significa uma base de algo que é a base de todo o resto porque tem a energia quem é diabético sabe que tem que contar os carboidratos do arroz não conta da carne não conta da cebola e no Brasil a gente tem o arroz com feijão teve um mapa que eu fui vegetariano que meia muito arroz separado mas o arroz em si tem um sabor especial mas talvez a sua maior força seja o seu sabor em combinação com o conjunto do alimento o arroz para mim na colômbia eu sou colombiano o arroz é um regalo que as pessoas levam as outras como símbolo da prosperidade então um regalo simbólico o arroz também sou do Brasil o arroz representa a associação que ele falou porque no Brasil se consome arroz com feijão todos os dias então representa a associação uma cooperação o arroz é cooperativo por natureza nós vamos fazer este arroz colaborativo também em reuniões comunitárias em várias aldeias em vários locais também a importância deste arroz é o arroz também que é uma metáfora a metáfora da colaboração ao trabalho onde temos todos ingredientes no mesmo local para fazermos um prato comum mas em que os ingredientes têm de ser colocados primeiro de forma faseada e depois de uma forma equilibrada sei lá no bairro de pendão se eu pusesse o leite de coco todo aqui no arroz não ficava bem temos de pôr de forma equilibrada o arroz portanto é um arroz também que é metafórico desculpa com uma situação dependente com a questão das naviças de onde vem a naviça é a folha do nabo? não, não, não isto é o tubérculo do nabo dá uma folha muito próxima desta mas esta geralmente até nem se consome aos joelhos às galinhas mas é da família só que não dá tubérculo a naviça não dá tubérculo a naviça nasce só dá um tubérculozinho pequenino que é a raiz mas não não chicólia 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 só me lembrei do nabo a chicólia o nabo aquela folha não é não mas não põe uma folha não é não é não é não é não é mas já é o que vou a gente se sinta a gente se sinta é o seguinte enquanto que o ar era batido só para fazer isto conforme a lei do menor esforço porque a lei do menor esforço é importante nós na escola aprendemos que não se não fosse a lei do menor esforço andávamos aqui a puxar as coisas nem com rodas portanto a puxar as coisas portanto a lei do menor esforço é muito importante mas este arroz é um arroz que demora algum tempo para fazer porque este este necessita de ser clareado portanto em azeite e agora ia pedir aquele rei miguel as couves o que é que te inspiram estas couves as couves a mim recordo há uns anos atrás quando vivia ali em Catanheira havia uma senhora que produzia as suas couves entre outras coisas cenouras e abóboras e projetos e costumava passar à porta na minha casa e pendurava lá na e eu chegava à casa no final do dia de trabalho muitas vezes tinha uma sequinha com ou era com couves a vida que as couves quiseram lembrar disso muito obrigado mas era ofensivo deixava-os é e depois partilhava-nos às vezes ela ia lá com as coisas mais populares e filhos onde é Cantanheira? Cantanheira não é o que eu devolvei é aqui a 20 km daqui em direção a Oeste pode-nos explicar um bocadinho mais a geografia que há algum mundo que nós não são membros daqui devemos ser muito forte porque a gente sabe muito bem a Daniel pertence ao distrito Coimbra pertence ao distrito Coimbra e fica 20 km aqui o José João e o Zé Miguel ajudaram-me imenso para a próxima deixa que eu queria aqui refletir em relação à colaboração sim foi ótimo e às trocas que nós fazemos nestes contextos que são trocas muitas das vezes não monetárias que não estão a contribuir para o PIMP mas que são centrais mais à subsistência destas populações eu costumo dizer que se não fosse a solidariedade existente entre as pessoas da aldeia onde vivo provavelmente eu hoje não estaria lá a solidariedade é visível a mais variados niveis trocas que fazemos em termos de trabalho não é? eu costumo dizer como muitas das vezes não tenho tempo fruto do meu trabalho enquanto socióloga e investigadora aquilo que eu faço é troco por refeições lá em casa geralmente são homens que vão lavrar a minha terra e então eu digo eu dou jantar ou dou almoço e eu fico feliz porque gosto de cozinhar e vamos fazendo muito estas trocas de serviços e de bens a noção que nós tentamos impor permanentemente nestes contextos e nestas unidades produtivas da competitividade ela não lê a forma como estas famílias se sustentam nestes contextos muitas vezes nós perguntamos então mas não querem crescer eles eles e elas podemos queremos manter e isto há pouco eu falava aqui com o José João e ele dizia pá realmente nós partimos sempre do pressuposto que uma empresa é para crescer para concorrer para competir e isto são palavras que não leem a forma como estas organizações e como estas famílias vivem nestes contextos não conseguem ler e até às vezes é ofensivo porque no fundo estamos a menosprezar aquilo que é todo o seu trabalho que é um trabalho que contribui para a valorização dos saberes locais da biodiversidade e ao impormos este modelo é quase que estarmos a silenciar as suas vozes não é? a justiça vou-me ter um bocadinho de uma garfada aí que é o seguinte de facto quando hoje em dia nós falamos com gente que começa negócios essa gente já está principalmente jovens imbuída de uma ideologia do crescimento que nas ações de formação para empreendedorismo e etc a malta tem que criar startups para crescer 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 indefinidamente não é? e de facto como por exemplo o senhor que tem ali o quiosco ao lado de certeza que não quer criar um franchise que chegam para o país não é? há muitos muitos nanoprodutores de agricultura de pequenos negócios tem um pequeno café tem pequena coisa a única coisa que eles querem é ganhar a vida nos dois sentidos não é? com aquilo porque se aquilo crescer crescer depois perdem a vida até com aquilo eu tenho um negócio que é do sal evidentemente que não quero crescer também não poder estar aqui como estar a trabalhar metas não é? eu não quero estar a trabalhar essas metas portanto o negócio que tem do sal no negócio está bem para mim para podermos estarmos aqui em outros locais para poderes fazer aquilo que nós discutimos no caso das capuchinhas para viver e não sobreviver também podemos ser um negócio para apresenar de um dos livros do professor Lua Ventura e que reflete realmente a forma como estas pessoas constroem a sua vida e o seu futuro elas sabem em termos de rendimentos monetários têm médias de rendimentos inferiores e muitas das vezes elas consideram-se pobres por isso porque até o conceito de pobreza se vocês podem ver apenas mede rendimentos e por exemplo o eu ter como é o meu caso que eu tenho todos os legumes vegetais são todos os que eu consumo são todos da minha auto-produção e isso não entra enquanto rendimento e no entanto ele é central para a subsistência destas pessoas e quando nós analisamos até o caso dos indicadores de pobreza em Portugal nós vemos que temos muito mais pobres rurais eles fazem a distinção pobreza urbana e pobreza rural e nós sabemos que pelo menos nestas aldeias em aldeias com a configuração como aquela em que eu vivo e aquela em que eu trabalhei na cena dificilmente se morre à fome ou se passa fome porque as pessoas entre elas também se ajudam e quando já não são capazes de produzir porque acontece os outros apoiam portanto isso é um podemos talvez convocar o outro ingrediente este arroz tem o seu estalho este arroz nós não metemos o dobro de água nem o tipo este arroz é que vai pedindo a água agora não temos o dobro de água mas se nós até ele ouve-se a pedir água mas agora não se ouve mas ouve-se vou-se a pedir a água mas podemos convocar um outro produto o outro ingrediente que poderia ser o milho este milho também não é transgénico não é é é o nosso milho português acho que tem algumas variedades é o milho amarelo mas não se consegue ver mas está pedido está já agora uma curiosidade que descobri há pouco tempo continua-se a argumentar que os transgénicos não têm efeito sobre a saúde humana então há pouco tempo estava um produtor lá na serra nós já temos também muita produção de milho transgénico e ele dizia olha o ser humano pode não distinguir o milho transgénico do milho da semente local mas o javali distingue o javali entra numa produção de transgénico e vem-se logo embora destrói completamente as de milho de semente local e portanto apenas uma curiosidade que provavelmente até pode ajudar a ciência a encontrar quais as diferenças entre o sabor e as características do milho transgénico e do milho de variedades tradicionais locais agora o que é que inspira o que é ou a sensação é o que é que está com a gente é o 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 que está com a gente então é a festa a grande festa da menina mas eles estão aqui é a festa da colheita não é transgénico pois já que estamos aturados produtos aqui agrícolas queria chamar a atenção que finalmente veio um bom tempo portanto hoje está bom tempo para mim é o símbolo da riqueza espiritual porque é um deus indígena e maiz para mim é o maiz é um símbolo da riqueza primeiro porque é um deus um deus indígena vai ser latinoamericano segundo segundo porque é a possibilidade da comida do alimento e nesse sentido me parece que é uma riqueza aérea ademais porque canta em todas as comunidades agora também com um bocado de outro produto vem aí obrigado quem tem aí um saquinho de sal picante vai grelhados esse sal picante vai grelhados é uma das produções minhas é um produto colaborativo é um produto colaborativo porque integra o saber dos ingredientes de vários produtores que que eu contribuire para este sal não estão a contribuir com sal para mim exclusivamente porque eles também ao também inventem este sal não sou seu que vendo eu digo por exemplo que este sal tem o alecrim e os orégrinos a tipo que se ela sabe de casar Santa Marta da Copa e ela ou vender este sal isto foi feito pelo José João e que tem o sal do José João portanto é um produto colaborativo em que estamos várias pessoas implicadas no mesmo produto o que é que inspira ele foi a minha sal e a minha e a minha e a minha e para mim é muito necessária para dar-lhe sabor a todo o número de eventos me encanta o sal sei que é um pouco o sal mas está muito sal porque é uma de diferentes energias muito sugerente mas que ajuda a potenciar o sabor e deixar um pouco de sal não sei se ouvem ele a pedir água ouvem a pedir água obrigado porque os produtos falam não é? este arroz leva este salpicante que é para guiaço mas dá para qualquer tipo de 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 prato e vamos pôr o salpicante à medida à medida que o avô se pensa agora já agora que estávamos há pouco a falar da colaboração uma das formas de produção de saber é também a de transmissão de saberes e do saber fazer entre as várias gerações há uns tempos atrás eu estava com um primo meu que dizia eu já tenho medo de levar os meus filhos para o campo e ele dizia isto porque aquilo que é visto enquanto exploração do trabalho infantil provavelmente à luz das comissões de proteção de crianças ali é central para a transmissão de saberes ter as crianças desde que em realidade a aprenderem aqueles saberes porque serão elas as transmissoras para as novas gerações foi assim que eu aprendi a minha mãe sempre me perguntou a minha mãe já agora só para dizer que é de lá não sabe distinguir uma erva da unha de uma couve ok mas ela sempre me perguntou porque como é que eu sabia cortar as couves e eu sempre lhe disse eu não sei o que é que acontece é que aquilo estava já na minha cabeça desde pequenina que eu fazia sempre da mesma forma com a minha avó e com o meu avô e é isto que também desvirtua o mundo rural o mundo destas destas aldeias o mundo camponês que é de estarmos a impor outras lógicas de produção ou de ver aquele mundo que de todo quer dizer não se trata de estarmos a explorar o trabalho infantil já houve tempos em que quer dizer os filhos eram realmente mão de obra porque se vivia contextos de muita pobreza mas hoje em dia eles são centrais para dar também continuidade como o foram no passado para dar continuidade a exigência mas não terminei este momento o chuchu quem é que tem só alguém trouxe o chuchu 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 acaso vi o que trouxe e para além de inspirar assim uma fala carinhosa é é daqui é dos quintais aqui dos arredores da periferia de Pimbra de casal do lobo foi parar a minha casa também por uma lógica de solidariedade e é isso de casal do lobo casal da miserela e também mostra que não vai só lá da serra também há serras aqui em Pimbra e que também há aqui em Pimbra Obrigado Nós já vamos aqui é uma discussão meramente relacionada com a conversa ele não se quer desconcentrado quer dizer então ok então temos aí a salsa a menta o alho e a hortelã vai salve todo mundo agora todas para a salve vamos no final então o que é que mas pode virar para lá pode Eu senti na Salsa porque eu sou de uma cidade muito pequenina no Brasil, que se chama Poço Mundo, e de uma família de pequenos produtores de café, onde a refeição é uma tradição muito importante e uma questão absolutamente familiar, e eu me lembro muito na infância de ir para a horta da minha avó com ela, pegar a salsinha, que eu sempre gostei muito de salsinha, para colocar no prato de coleta, que era o prato de coleta, e eu olhei na salsinha porque é uma saudade, pode ir lá, eu acho que esta salsinha já está naquilo que realmente quiser se perder o tempo, minha avó, minha avó já mudou, ela ficou aqui com o alá, sempre A gente é claro que o trezinho, é um xícara de salsinha, mas o importante também é deixar-nos saber cozinhar hoje em dia, o Itamolta só sabe fazer o bifo, o salmão galhado, etc., e não sabe fazer os pratos que demorem mais tempo, que exijam mais cuidado, mais trabalho, e que muitas vezes podem ser, porque as cozinhas hoje em dia também já não são locais públicos, não é? Então o peito, fazer pressa e ir ver mais, isso é um comer de gaveta, na Serra da Estrela, em ceia, diz-se que os gobeiros comem gaveta, e em gobeiro diz-se que o ceia comem gaveta, o que quer dizer que quando chega alguém a casa, coloca-me o braço dentro da gaveta, não é? É, um menino que se lembra muito da questão dos pequenos agricultores que aumentam o trabalho no Brasil, porque é bem curioso quando você vai para diversidades, em cerramento, em pequenas propriedade, você vê esses tipos de plantas aromáticas, condimentos, medicinais e algo que você não vê quando vai na grande propriedade, que você geralmente observa um mar de soja, milho, algodão, seja lá qual seja, a planta que está coletada ali. Então, acho que isso remete muito a esse conhecimento tradicional que está nesse pequeno agricultor, que remete bem à paisagem. Então, quando você chega naquele local, você consegue associar esse tipo de planta ornamental, condimentar, com aquele tipo de conhecimento, de tradição, de vivência. E há, de facto, muitas aprendizagens da comida que, se perdemos de completo, não sei se aqui alguém sabe fazer ovos assados na brasa. Ninguém sabe fazer ovos assados na brasa. Depois, quem me ensinou isto foi um amigo cigano, que me explicou como é que se faz. É muito simples, pega-se no ovo, a parte mais fina em cima faz-se um buraco com uma faca, depois mete-se para lá o ingrediente que fizemos, ou sal, ou ervas normáticas, etc. E põe-se, mete-se um palito grande, lá dentro, e mete-se na borralha, portanto, nas cinzas do carvão. Quando puxarmos pelo palito, e o palito vier, e o ovo vier, é que está cozido. Portanto, depois é só tirarmos a caixa e comermos. Portanto, fazia-se antigamente. Encontrei pessoas velhinhas que faziam na barreira. Lembra-se disso, fazia na barreira, é? É? Está a dizer que sim, não? Não, não. Nós fazemos isto também nos mercados em carvão. Agora, a seguir, isso que é? Vamos meter em infusões, que depois vamos preparar. Também é bom fazer o arroz com lá, com infusões. Fica por favor. Também tem também para fazer o que meus pais, que é em Carácio de Minas, em Minas Gerais, Obrigado. Obrigado. Isto que é? De Moneta. Temos também aqui o mix de direitos. Muito. Não, isto é o que tem, mas... Não, isto é o que tem, mas... O que é? A Bela Luísa. Pronto, então, é quando eu peguei, eu senti o cheiro e me lembrou muito chá, fazer chá. Então, aí, de acordo com o que vocês estavam falando, chá também me lembrou cura. Então, quando a gente está doente, além da minha avó, que minha avó fazia muito chá de artelã quando a gente ficava com gripe, e me lembrou a infância, me lembrou essa questão do chá, na relação que a gente consome muito medicamento por causa de uma gripe, vai e compra nausérgico e assim vai, e eu acho que o chá é essencial dessas coisas, a gente não precisa se drogar tanto os medicamentos, e eu também tenho, como se chama? Lucia Lima, eu sou do Equador, e em Equador chamamos Cedron, e pra mim me lembra também coisas da infância, porque na minha casa era bem importante isto, minha mãe não podia tomar café, e somos muito cafeteiros, e ela tinha esse costume de fazer, não café, mas água desigual, e em Equador temos o costume de fazer muitas infusões, é quase uma instituição, tomamos frio e quente, e combinamos com pratos salgados, e eu moro na Espanha há muito tempo, e a comunidade ecuadoriana na Espanha é bem grande, minha família e outras pessoas que eu conheço, tínhamos saudade desta planta, porque não é muito reconhecida em Espanha, mas minha surpresa foi que encontrei uma loja de pessoas árabes, de coletivos árabes, porque se chama Bebena, E pra eles tem também um monte que também é muito reconhecida, porque também faz parte da sociabilidade, de compartilhar um momento na tarde, e pra mim fica signific básico... Obrigado. Minha mãe. Minha mãe não há nenhum tipo de planta e é o ingrediente que falta sempre a esse gosto que, quando você vai à casa da sua mãe ou da sua mãe, te faz voltar, porque é uma boa comida, comparada com a casa. Obrigado. Minha mãe é uma boa comida. Minha mãe é uma boa comida, não só serve para cocinar, é uma planta que acompanha a gente, a gente a cultivar os patios, porque se acostumbram a viver com água desde que é pequena, então é uma planta que se utiliza em alguns pratos, sobre todo como uma fia que huele na sopa, mas basicamente se trata de uma planta que se vive e se acompanha sempre. Ok, obrigado. Como, aliás, muitas das vezes, nem sequer sabemos o tempo que leva a produzir os nossos produtos, não é? Uma cenoura que pode levar dois, três meses a produzir, nós compramos no supermercado, eu nem sei porque eu não compro cenouras, agora temos 40, 50 centímetros. Tudo bem? Pronto, mas se for dos nossos produtos, sem ser biológico, mas nunca valoriza o tempo que é dedicado, já não estou a falar dos outros recursos, nós não valorizamos o tempo que estas pessoas dedicam às várias atividades, a toda a produção. Aliás, se elas reproduzissem no valor final dos seus produtos que vendem o tempo, nós acharíamos sempre tudo muito caro para estas pessoas que vivem com estes modos de produção, que não são os modos de produção de grande escala, não é? Em que geralmente se desvaloriza também a própria mão de obra. Neste caso, as pessoas produzem pelos seus próprios meios, estamos a falar de contextos ainda muito pouco ou quase nada mecanizados, não é? As pessoas produzem pelas suas mãos e, portanto, como eu costumo dizer em relação até às próprias nanoproduções, elas sobrevivem pelo amor que têm às próprias atividades. Portanto, se fosse por todo o tempo que dedicam, eu já trabalhei, por exemplo, com produtoras de queijo, em que elas estão, desde manhã até ao final do dia, sempre de volta daquela produção para venderem algo que quem lê diz isto não é produtivo. Até o próprio conceito de produtividade não pode ser lido, aliás, não se aplica sequer, nós não podemos ler aqueles contextos a partir do conceito de produtividade. Não faz de todo sentido. Até mesmo estar com as pessoas. Eu costumo dizer que eu não saio muitas das vezes de casa e há muitas pessoas da aldeia que me perguntam mas tu não te vemos lá fora. E eu digo é por cautela para mim própria, porque eu sei que no momento em que eu saio de casa é para estar. E o estar implica tempo. E, portanto, às vezes, por impeditivos de trabalho, não tenho aquele tempo. Mas a pior ofensa que eu posso fazer a uma pessoa daquelas é dizer ah, eu tenho que ir a correr para casa a fazer não sei o quê. Que... O feijão. O feijão, desculpa lá. O que é que é que é que é o feijão? Mas já está no sentido melhor. Hoje, já está no sentido. Eu não me falava por causa disso. Não, esquece isso. Não, mas temos que ver que ingredientes ainda não é... O que é que quis pedir àquele feijão? O que é que quis dizer é uma publicidade terrível. Por um lado, de onde é que eu leio, que no grupo que aqui está, pode nos estender a viagens intercontinentais, não é? E, por outro lado, a caçarola, que também me parece que... A Tereza é que é... é que pode falar sobre a origem da caçarola e depois já... A Tereza. O que foi bem produzido pela Dona Alice, uma senhora que vive numa destas aldeias à volta de Coibra e que vem vendendo as suas produções à Praça Municipal. E a caçarola é feita a partir de casca de coco e que vem da Timor-Leste. A Cidreira é também que lembrei-me de uma canção tradicional e isso fez-me lembrar que estes produtos também são marcas culturais e produtores de sentido e de sentir-se pertença. Alguém trouxe aqui a música? A Cidreira é sempre a Cidreira, aí tem. Não é a Cidreira, é a Príncipe, é a Príncipe. É sempre a bola cá. Desculpa lá, Sandra, quer dizer, comenteira... O que é que inspira? Olha, depois deve-me dar-se a por várias versões da música. O que é que inspira? A Cidreira é uma Príncipe, pessoas que sabem. Queria-me pôr um exemplo. Pronto. Ou seja, a Cidreira é uma Cidreira, não é uma Cidreira, não é uma Cidreira, não é uma Cidreira. Então, para mim, isso me inspira algo que tem que ver com a distinção de um lugar muito concreto. Porque, na minha experiência de viajar a um lugar para outro, sempre me encontrei aromáticas que são de esse lugar e de nenhum outro. E é o que distingue um sabor específico de comidas tradicionais. E não o conhecia, e eu digo, bueno, isto é algo... Este é um típico de aqui, não é? Que vai dar um... Não há muito. Já ninguém tem nenhum ingrediente. Obrigado. Limão, bem o limão. O limão é para depois. Estes são os ingredientes de sal. De facto, são outros produtos colaborativos que não integraram este arroz. E que eu deixo a cada um e cada uma que tem para poder desafiar lá em casa a fazerem coisas com esse tipo de sal. Está bem? Tereza. Toma o Toma o Se o amor já está acolado, deixei-me já agora pegar o ministro e esse que me falou. Por acaso também não estava a pensar, mas pegar nesta questão, que já não é a primeira vez como acontece, mas ontem, antes de ontem, estava a fazer uma assembleia participativa enquanto autarca e de repente vejo que perdi o telemóvel. Quando nós não temos rede, o que significa que eu não poderia pedir a alguém para ligar para o telemóvel para eu saber onde estava o telemóvel. E de repente eu vi-me entrar em pânico e eu disse, a minha vida está dentro do telemóvel. E esta coisa que nós temos, que é de deixarmos de ter memória, porque deixámos a memória de ser ocupada por outros espaços, que é o nosso computador, o nosso telemóvel, é algo que para estas pessoas não existe. É principalmente para as mais antigas. Nós temos verdadeiras bibliotecas em vias de extinção, bibliotecas orais em vias de extinção. E cabe-nos a nós também, enquanto investigadores, valorizá-las e dar-lhes voz. Porque elas estão mesmo em vias de extinção. Porque nós já não sabemos o que é, ou sabemos muito pouco desta memória. Nós temos milhares de fecheiros e só nos apercebemos quando o computador morre e precisamos que nos reabilitem a máquina. E aí percebemos a quantidade de informação que nós deixámos de armazenar. As músicas eram uma dessas formas, não é? De se guardar, às vezes, alguns dos saberes. É uma forma mais fácil, não é? Até nós, para as crianças, para tentarem, às vezes, memorizar certas coisas, utilizamos a música. Outra questão que eu ainda gostaria de falar tem a ver com o conceito de atividade económica que nós utilizamos e que também não lê este mundo destas outras formas de fazer e de viver. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística Português utiliza o conceito de atividade económica. Então, temos os ativos e os inativos. E eu sempre estranhei chegar ao pé de mulheres da serra e eu perguntar. Então, o que é que faz? E elas diziam-me, eu não faço nada. E isto sempre me causou estranheza, eu como, não faz nada. Eu vejo esta senhora a trabalhar de sol a sol. E isto é, claro, uma forma como nós produzimos a sua própria leitura, quando, na verdade, de acordo com a estatística, ela ou vai aparecer como doméstica, ou vai aparecer como desempregada, quando não é nada disto. E este é um outro problema que nós temos, que é de um conjunto de categorias que faz com que nós tenhamos taxas de atividade baixíssimas no mundo rural, quando eu devo dizer-vos que, pelo menos na minha aldeia, provavelmente dos 13 aos 90 e tal, que é a idade da senhora mais velha, eu vejo os ocupados todo o dia e, muitas das vezes, ocupados para se sustentarem. Portanto, esta é também uma das questões que eu acho que é de central. Posso só dizer uma coisa, a partir do Sul? É que muitos países do Sul mudaram as categorias, não têm confissão, têm ocupação. E ocupação entre a camponesa, dona de casa, como ocupação no sentido de trabalho, e trabalho aumentado, foi uma das exigências dos movimentos claros, camponeses, etc., no sentido de alterar a definição, porque a profissão é uma questão muito consolidada, exatamente, os Estados que vão definir o que é que é produtivo. É isso mesmo. Portanto, tenho visto, a nível de estatísticas oficiais, uma luta para mudar o sentido da palavra. É, e acho que é a luta que nós temos que travar na Europa, porque, em termos das categorias que nós temos, quer no INE, quer no Eurostat, elas continuam a funcionar e a ler este mundo de forma homogénea e a desvalorizar completamente, e principalmente, neste caso, o trabalho feminino. Porque é muito nelas, é como se eles fossem os donos do rendimento. Eu acho que por hoje, se calhar não sei se depois, entretanto, vais introduzir aquele vídeo, mas só para dizer, o vídeo não o som, mas só para dizer que aquilo que eu continuo a achar é que nós lemos-nos estes outros mundos como nós lemos o silêncio. E nós lemos o silêncio, geralmente, como a ausência de som. E esse é o grande problema, é de nós termos que começar a olhar para estas outras linguagens e sabermos ler outras linguagens. E depois a Teresa vai colocar aqui uma outra linguagem que também existe na minha terra. E só para vocês também ficarem com estas outras, lá está, outras formas de ver o mundo. Não sei? Nós agora vamos iniciar o debate, e o nosso debate é o seguinte, o arroz está pronto. Quem quiser intervir com sugestões, comentários, perguntas, pode chegar à mesa, ser servido em chá, como eu estou a servir as infusões, e temos o arroz colaborativo pronto para que todas e todos possamos provar estes produtos e fazer sentido. Como é que é? Ganhar sentido, dar sentido. Dar sentido, tem mais sentido. Mas antes disso, queríamos-nos propor um momento de transição, que não é apenas simbólico, ele também é material. São as várias línguas que são faladas e que nós não ouvimos, porque, e nestes suís, e em particular nestes suís que nós estamos hoje a falar, sobretudo a Bacia do Mondego, de onde vem José João, e a Serra de Montemuro, no interior centro de Portugal, as pessoas falam de diferentes maneiras, e eu convidava-vos só um momento de silêncio para vocês ouvirem esta conversa. E a Serra de Montemuro 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 Tchau, 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 tchau. Isto não são sons, isto é uma conversa completamente inteligível entre um pastor e vacas. Portanto, é uma conversa que tem conteúdo e tanto o pastor quanto as vacas compreendem o que está a ser dito e o qual é a conversa. Nós não mostramos as imagens propositadamente porque para os nossos ouvidos de cientistas torna-se completamente inteligível quando isto é uma realidade cristalina para todos estes elementos que circulam nestes sonhos. Só nos falta o pão que a Marina nos vai trazer, porque vocês podem se servir de arroz, azeite com pão. Isto é a dizer que estas sonhos foram captadas pela Vanessa. Exatamente. Não é Vanessa? Lá na sua, com o que leva ao vagal atrás dos pastores e das vacas, não é? Devo dizer que a primeira vez é engraçado porque nós já estamos habituados desde pequenos a ouvir esta linguagem. E só um dia eu ia para o monte com este meu primo e eu disse, mas espera. Eu nunca vi que havia esta linguagem, nunca me tinha percebido. E ele depois, no outro dia, eu estava a dizer, olha, vou levar a tua linguagem para uma conferência. Ele disse, mas eu não sei traduzir. A única coisa que eu sei, que é hoje, que é para mandar parar a vaca. Mas ele diz, eu não sei. E eu disse, não, mas tu sabes o sentido que queres dar à vaca. E o que é engraçado é que nem eles se perceberam, se tinham a perceber, porque isto passa de gerações em gerações. Todos eles comunicam da mesma forma para as vacas. E todos eles, entre eles, sabem dizer o que é que querem que a vaca faça em função daquela linguagem. Ok. Não há cães. Hã? Não há cães. Ah, os meus estavam aqui atrás. Nós estamos aqui para vos servir. Quem quiser ver... Agora é outro parte. Ah, é o sentido da... Vamos falar, Mariana. Obrigada. 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 E eu diria que essa oficina aqui fez uma aproximação e um entendimento muito grande para mim do sentido de Portugal, que nós viemos do Brasil com ideias e discursos sobre Portugal. E para mim, desde que a gente chegou e ficou em um lugar especial, e ao mesmo tempo dizia, mas por que o CES nasce em Portugal? E ficou mais fácil de entender agora, depois dessa oficina. Quem quer entrovar, eu vou escolher de entrada como membro, mas não tem de ser uma equivalência de eu adoro, tenho de arranjar uma coisa qualquer que vá para aquelas seis alfaços, não é? Pronto. Então, era apenas isso mesmo. Sara? O que é que é que nós achamos disto enquanto uma experiência de ecologia de saberes? E tu levantas aqui uma questão que eu acho que é um dos principais desafios das epistemologias do sul e das ecologias de saberes, mas também é um lado bom. É que não há uma receita. Ou seja, esta questão do arroz colaborativo e o tempo que nós experimentámos aqui, e a metodologia que aqui foi feita para se chegar a um determinado resultado, isto não pode ser reproduzido, independentemente do contexto, independentemente das pessoas. Claro que existem problemas que são transversais e que levantas alguns deles, levantas a questão das hierarquias em cada momento para funcionar, há uma questão que tem de ser fundamental, que é a questão da co-presença, que é um dos conceitos das epistemologias do sul. E essa co-presença consegue-se quando as pessoas estão ao mesmo nível, estão a falar a partir da mesma posição. Só que isto é um desafio que nós temos sempre que ter em função das pessoas que estão presentes, dos contextos que estão presentes, das desigualdades que estão presentes. E eu tenho pensado muito nesta questão das metodologias. Isto, para mim, nunca foi propriamente uma questão. Como eu tenho muita minha origem académica e muitas epistemologias do sul, de alguma maneira eu naturalizei que as metodologias não são uma coisa definitiva e para sempre. Daí que seja tão importante os capítulos metodológicos, uma questão que é pessoal, a autoreflexividade, que é precisamente aquilo que é importante, é para cada pesquisa, para cada momento, para cada construção de saberes, nós mostrarmos, e aí está a honestidade da produção do conhecimento, como é que se chegou àquele conhecimento. E eu tenho pensado nisto muito até por causa de um desafio que foi lançado pela Mireia, que está ali, que eu gostava muito que pudesse comentar o que é que se sentiu aqui, que é do Centro de Neurociência e abordou-nos SES, porque está a fazer um trabalho sobre as questões de mudança de hábitos de desporto e alimentares, ligadas às doenças relacionadas com o fígado e queria trazer a interdisciplinariedade para o trabalho que está a fazer de doutoramento. E isto, estamos bem? E isto tem sido um desafio para mim com a Mireia, porque, de facto, há uma cultura de se ter... Queremos uma metodologia, e não há uma metodologia exata, não há um exemplo, mas pode-se construir a partir dos vários exemplos que foram os efeitos. Porque, muitas vezes, aquilo que nós trabalhamos a partir das psicologias de saber-se, e na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, na UPAIA, não é só como produto final. E nós trabalhamos com a transformação, e a Paula estava a falar disso. A grande coisa das UPMS é aquilo que nos transforma. Porque o mundo não se transforma sozinho, o mundo se transforma com pessoas. Portanto, se nós estamos a transformar as pessoas, essas pessoas vão fazendo transformações. E, se calhar, a transformação, depois que cada um faz na sua vida, é tão importante como um manifesto, como uma baixa política, como um ato político público. E isto também tem, depois, as questões do tempo, como é óbvio, todos os limites que nós temos na ciência. Sobre o nosso contributo, eu acho que nós não nos podemos também esquecer de uma coisa fundamental. A etologia de saberes não despreza a ciência. A ciência é importante. E o conhecimento científico que nós produzimos entra para essa etologia de saberes. Portanto, o desafio é nós estarmos horizontalmente a tentar dialogar com os outros saberes. Mas eu acho que é importante, na lógica que o professor Boventura já falou, que é a reta guarda, não sei se o professor Boventura se foi a Paula, a reta guarda e não na vanguarda. Não sermos nós a definir o que é que se quer, mas tentar construir com as pessoas aquilo que se quer, como é que se constrói, como é que se constrói as mudanças. Na alimentação, eu acho que é das coisas em que nós conseguimos ver isto muito bem. Porque a ciência tem falhado imenso naquilo que diz respeito às questões da alimentação. Porque, por exemplo, nós agora temos a moda fitness. Existem uma série de produtos que são os super alimentos. Para além de todas as implicações políticas que estão a ter em alguns países por causa do excesso de consumo de determinados alimentos, nós estamos a dar receitas para a transformação da alimentação a nível mundial. Quando, por exemplo, a transformação dos meus hábitos alimentares com portuguesa, não pode ser a mesma do que alguém vindo nos Estados Unidos. A Vanessa estava, já não sei se foi a Vanessa, alguém que aqui falou, acho que depois tu, a questão do estar à mesa para nós é muito importante. A questão dos nossos produtos, aquilo que vem da terra, tudo aquilo que nós vamos ter aqui, é tudo, é socialmente importante. Portanto, não podemos, pura e simplesmente, estar a substituir isto por um tipo de produtos ou dois ou três tipos de produtos, só porque eles são bons para a nossa saúde. Porque bons para a nossa saúde são, é o que nós comemos, mas é também como é que isso é inserido na nossa vida, no nosso cotidiano, como é que socialmente nós lidamos com a alimentação. E por isso é óbvio que isso devia ser uma construção coletiva de várias pessoas, mas sempre absolutamente sem receitas, e é óbvio que isto é um exemplo fantástico, eu adorei, parabéns, obrigada, eu acho que isto foi fantástico, mas isto é um exemplo. O nosso desafio é agora pensarmos outras formas, outros contejos com outros temas, também de fazermos coisas, é arriscado, é arriscado, porque nós sentimos sempre que nos estamos a expor, mas eu acho que essa é uma questão que faz parte de tudo isto. É um palpite de quem não está muito familiarizado com essa metodologia e com essa teoria que vocês todos parecem comungar muito fortemente, eu entendo pouco dessa tecnologia dos saberes, mas eu sou antropóloga e gostei muito da discussão, gostei muito, talvez, muito tenha feito. Então, eu queria falar sobre a convivência das panelas, que foi colocada aí, que acho que foi muito bem colocada, que é um pouco essa ideia de como vocês que falaram com a gente hoje fazem diferença no lugar que vocês estão, aonde nada será como antes. Quero dizer que é uma experiência inédita, porque o perigo disso, que eu acho que esse grupo não corre esse perigo é uma idealização do passado, é esquecer que naqueles lugares onde se plantava, se comia, se havia solidário, também existia machismo, também existia trans que se escondiam, também existia opressão. Então, eu acho que esse é um grande perigo, é a gente idealizar o passado. Eu acho que, ao contrário disso, é uma escuta mútua que está acontecendo. Ou seja, você estar lá com uma mulher plantando, faz diferença, não é o passado, é o presente. E é uma tentativa, inclusive, de uma escuta mútua e uma pergunta nova, que é diferente do Lênin, quando perguntava o que fazer, a pergunta é o que podemos fazer juntos. E significa manter a diversidade, não ficar com o gênio. Eu acho que essa é a minha grande questão. E manter a diversidade significa enxergar o outro e saber que vai ter duas panelas, que é preciso talvez ter três, quatro, aumentar as panelas. Eu acho que a tua metáfora da panela foi muito legal, foi o que eu estava querendo colocar. Então, enfim, é uma coisa assim. E agradecer por ter participado disso, e para mim o mais importante era saber que vocês estão apostando e arriscando uma tentativa de escuta mútua. E de criar uma experiência inédita, que não significa uma volta ao passado. Quer dizer, eu acho que ali onde vocês estão fazendo esse trabalho tão magnífico, tem história, tem outras lutas. Vocês não chegaram lá por acaso. Então, acho que foi bonito por isso. Mas, de qualquer forma, é bom a gente lembrar que as contradições do desenvolvimento é que levaram a isso. Não tem uma história com antecipação. Quer dizer, levaram a essa possibilidade dessa escuta mútua, essa possibilidade de uma experiência inédita, historicamente inédita. Nada a ver com a volta ao passado. Porque é um perigo essa coisa da volta ao passado. É um perigo. Nós estamos num momento de disputa de valores. E essa disputa de valores com compreensão, com escuta, tem que ser levada também para esses espaços onde foram preservados determinada competitividade. Que bom! Mas tem que trocar lá também. Eu acho que a troca... O desafio é a troca. E o desafio é não respeitar a diversidade, mas valorizar a diversidade. Porque é muito mais difícil. Entender a diversidade não é um valor mesmo. Queria só agradecer, participar e ouvir de vocês. Boa tarde a todos. Gostei muito da oficina. Meu nome é José Roberto, sou sociólogo e estou aqui no César fazendo o meu pós-doutorado. E essa oficina me lembrou muito uma experiência muito rica que nós tivemos nos assentamentos de reforma agrária no Brasil durante cerca de sete anos quando nós trabalhamos com o diagnóstico participativo emancipador. uma metodologia em que nós ficávamos cinco dias nos assentamentos rurais e conseguimos reunir os grupos de assentados numa mesa, numa forma, nesse formato, um semicírculo e passávamos a ouvir as pessoas, homens, mulheres, jovens, a cada dia com uma dinâmica de grupo, o outro dia com uma outra técnica, mas, sobretudo, com uma equipe muito bem preparada dentro da universidade, eu com meus estudantes, nossos alunos, e fizemos isso em assentamentos do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Fizemos um trabalho durante sete anos muito rico. Essa experiência eu coloco no livro, publiquei esse livro esse ano, no Brasil, vou tentar preparar uma apresentação desse livro aqui no SES para vocês, mas o que me chama a atenção dessa experiência e o que vocês propõem aqui é a grande dificuldade de reunir as pessoas e estabelecer, de fato, tanto no plano praxeológico, axiológico e epistemológico, essa relação de igualdade da equipe que sai da universidade com os assentados ou com associações cooperativas e com essas comunidades que nós trabalhamos. Então, vamos dizer assim, trabalhar, preparar a equipe no plano epistemológico no sentido de dizer, olha, você vai ao assentamento, mas o agrônomo aqui que está do lado, ele, pelo fato de ser agrônomo, ele não sabe mais do que você. E me chamou a atenção, em um dos assentamentos no Noroeste de Minas, um senhor, o senhor Calixto, tinha 64 anos de idade e nós temos uma técnica que se chama o mapeamento histórico e a caminhada transversal. Na caminhada transversal, o senhor Calixto falava assim, olha, essa planta serve para isso, essa planta serve para aquilo. E a gente, nós, a equipe anotando tudo o que ele falava. E aí eu falei, bom, senhor Calixto, eu estou me sentindo verdadeiro analfabeto dentro do seu espaço territorial, porque o senhor está me dando aula de todas as plantas que servem para as suas necessidades. Na sequência, um outro dia, nós fomos a um espaço, numa sala, e estava ali apresentando uma pesquisadora da Embrapa a respeito das plantas do Cerrado, aproveitamento das plantas do Cerrado. O senhor Calixto é analfabeto, completamente analfabeto. Mas ele, a Semiramis, que é uma pesquisadora da Embrapa, apresentava nos slides as plantas, o nome científico e o nome vulgar. E ele do lado aqui, foi um momento espetacular, porque, eu até repito, porque realmente foi um momento que é da prática da ecologia dos saberes, que a gente colocou. E ele levantava a mão, essa planta eu conheço. E falava o nome vulgar. E o nome científico estava logo abaixo. E é justamente isso que me recorda no texto do professor Boaventura, na proposta da segunda ruptura epistemológica da ciência, desse diálogo da ciência com o senso comum, com a experiência. E essa prática nós tivemos em vários momentos nesse diagnóstico participativo ao longo desses anos com os assentamentos rurais do Brasil. Então, eu acho que o desafio da extensão universitária, do papel nosso na academia, é estabelecer, de fato, na prática, essa relação dialógica com as comunidades. E nos tirar, vamos dizer assim, essa capa de doutor de sabe-tudo e estabelecer, de fato, esse diálogo. E uma das coisas também que me chamou a atenção, vou encerrar, é que nessa relação dialógica, teve um estudante de zootecnia que estava comigo e um assentado me questionou, falou assim, professor, mas o senhor é professor? Tem doutorado? Sim, sou professor, tenho doutorado e tal. O que o senhor está fazendo nesse fim de mundo aqui? Eu falei assim, estou fazendo um trabalho educativo, um trabalho de extensão. Mas se você acha que nós estamos só fazendo um trabalho da universidade para vocês, não. Nós aprendemos muito com vocês também. Aí, na sequência, ele perguntou, o Alexandre, que é estudante de zootecnia, eu disse, o que é bactéria? O que é bactéria? Porque o Alexandre falou para ele que bactéria é um... No discurso, apareceu a palavra bactéria, ele perguntou o que é bactéria. Então, esse estudante foi explicar o que é bactéria. Ah, você é um bichinho que come, não sei o quê. Eu falei assim, não, Alexandre. Fala para ele tecnicamente. Ele tem capacidade reflexiva. Ele consegue se apropriar do conhecimento da palavra bactéria. É só você explicar como vai explicar para o seu colega. E foi isso que ele fez. Explicou o que era bactéria e esse assentado se apropriou desse conhecimento. E é isso que eu acho que nós temos que fazer. É por aí. É isso que eu gostaria de dar meu testemunho aqui e que vocês estão realmente na... Assim, nós estamos no caminho certo nesse sentido. Acredito. Eu queria agradecer muito ao SENA por fazer a voz e conversar colaborativo, que é muito especial. E eu queria dizer que esse é o caminho que eu acho que a Ecologia de Saberes quase nos convoca, que é não só ir para o espaço das outras sociais, mas sair do espaço intelectual puro reflexivo. Não que não se deva voltar a ele em vários momentos, mas essencialmente essa dialética, esse movimento. E eu acho que o elemento central dessa horizontalidade, ele aparece justamente nessa pedagogia do fazer refletindo. que as pessoas fazem o arroz e produzem metáforas, analogias e situações do fazer arroz com a vida. Pode ser com machismo, pode ser com ser pai, pode ser com ganhar dinheiro, o valor da riqueza e tantas coisas. E para concluir, para ser bem breve, eu quero dizer que eu acho que esse é o caminho também pedagógico dessa uma educação do Paulo Freire, o nome que se cabe paralisando, como se falou de ontem, da ideia do que é comunicação, ao trazer o que há em comum entre nós, a origem fundamental da ideia de comunicação. E como cada vez mais eu penso que o caminho é a prática e a reflexão totalmente integradas. E eu me lembro que eu estava em 2004, em um Fórum Social das Américas, em Quito, e aconteceu uma história que eu já tinha conhecido de outras histórias, mas eu ouvi uma pessoa, uma liderança indígena equatoriana contando, e eu acho tão interessante, que ele dizer que um engenheiro que tinha nascido naquela comunidade voltou depois até para um trabalho participativo para fazer um levantamento de contaminação com metais pesados por causa da mineração daquela região. E ele estava lá, no meio do barquinho, vendo a metodologia para fazer a coleta de água ao longo daquele rio, e em um determinado momento, conversando com o senhor barqueiro, ele pergunta para o senhor, puxa, o senhor não sabe ler? E ele diz, não, não sei ler. Aí ele sente um aperto no coração e deixa sair. Bom, nesse caso, eu lamento, mas é uma tristeza, metade da vida do senhor se perdeu. Aí eles continuam no barco, navegando até que em um determinado momento, o barqueiro vira para o engenheiro e pergunta, o senhor sabe nadar? E ele diz, não. Ele falou, bom, nesse caso eu lamento de dizer, mas um barco está com um buraco e possivelmente toda a sua vida se perdeu. Eu acho essa história maravilhosa para ilustrar um pouco o que eu estava querendo dizer sobre essa experiência. Faz um colega. Só queria, só para ter uma noção de quantas pessoas ainda gostariam de intervir, mas gerir que se interesse. Ok. Porque a Isabel e a Sandra também, além da Vanessa e do Zé João, que eu gostaria de dar a palavra para brevemente fazer os seus últimos comentários, a Isabel e a Sandra estiveram toda a sessão a ouvir-nos atentamente para retirar aquilo que nós chamámos as linhas de força do debate, para deixarmos alguma coisa que fique mais organizada. Vocês têm horas para terminar? Então, boa tarde. Meu nome é Ricardo Leesa e agradeço muito a possibilidade de participar. Tenho aprendido muito com algumas coisas que eu venho vivendo nesses últimos meses. Mas me lembrou muitas coisas. essa experiência de observar. Eu venho da região sul do Brasil e eu gosto muito de cozinhar. E venho da região sul do Brasil e lá se faz muito churrasco. E às vezes se faz churrasco um pouco nessa lógica. As pessoas levam determinados cortes de carne, frango, enfim. E viram uma espécie de churrasco comunitário mesmo. Mas a minha preocupação, uma das questões que eu tenho me apropriado, tentado me apropriar mais do trabalho do professor Boaventura. Estou estudando muito algumas das questões com as quais ele vem se ocupando, enfim. Mas uma das questões que eu venho tendo dúvidas e fico pensando como lidar é quando há processos de tensão. Porque hoje, por exemplo, é uma situação muito tranquila nesse sentido. As pessoas estavam dispostas ao diálogo. Agora, continuando na história do Rio Grande do Sul, lá da minha terra natal, enfim. Quando chega alguém que vem com a sua fatia de carne, e a gente interage no sentido de produzir esse churrasco junto. E há posturas que dizem, não, eu vou fazer do meu jeito, porque assim é que eu aprendi. Então, a tradição, ela também pode ser uma prisão nesse caso. E aí, uma das questões que eu venho me debatendo é como lidar com essas tensões quando as assimetrias impedem uma possibilidade comunicativa e algumas possibilidades, talvez, se coloquem de maneira mais adequada. Eu trabalho num programa de pós-graduação em ciências da saúde e é comum a gente lidar com pessoas, embora não seja especificamente da área clínica, mas é comum a gente perceber as pessoas tratando determinados problemas com determinadas tradições. Por exemplo, a situação de uma menina que ela foi picada por uma aranha e a mãe mandou o irmão dela urinar sobre a ferida. E era uma aranha marrom, que é muito comum na região sul, e ela teve um problema muito sério, teve um problema bastante sério. E ela se negava a fazer um tratamento no sentido de que ali a tradição era mais forte do que a possibilidade de ampliar os horizontes ou, enfim, pensar em outras possibilidades. Então, a partir dessa impossibilidade dialógica, que é muito mais comum no cotidiano, pensando aí, uma experiência que começa com uma metráfica muito interessante para pensar o cotidiano, as impossibilidades de diálogo são muito mais comuns no cotidiano. E as prisões que se constituem e os muros que se constituem em determinadas tradições impedem essa harmonia possível. Então, muitas vezes, não há nem possibilidade do debate porque não há abertura de horizontes. Não há nenhuma preocupação com o outro. E aí, uma grande questão contemporânea que é o cuidado com o outro. Então, eu queria ouvir um pouquinho, vocês têm muito mais experiência com essas questões do que eu, enfim, não se imagino, como vocês vêm lidando com essa questão, quando a tensão emerge e a impossibilidade do diálogo coloca em uma ruptura que acaba impedindo que a relação se consolide, que as questões avancem, que as possibilidades de partilhar avancem. E parece que isso a gente tem vivido na universidade de maneira muito significativa. As pessoas se fecham em determinados feudos, castelas, enfim, por medo, poder, território, etc. Mas que impedem a nossa possibilidade de aproximação e não têm a menor pretensão de aproximação também. Então, me parece que aí está o grande paradoxo da questão, no sentido da impossibilidade que muitas vezes a gente se depara no contemporâneo, no cotidiano, para perspectivar outros horizontes que qualifiquem tanto a nossa leitura quanto a das pessoas com as quais a gente tem as interrupções. Enfim, é mais uma dúvida do que propriamente que eu venho me debatendo há algum tempo. Sandra? Eu tinha só um contributo anterior a esta intervenção e vindo aqui também da linha dos movimentos sociais. Realmente já há muitas experiências dessa tecnologia de saberes. Lembrei imediatamente de um projeto dos alunos de arquitetura aqui em Viseu que se chama Terra Amada e que foram aprender numa aldeia assim que fez as técnicas tradicionais da Terra do Amado. as técnicas tradicionais de construção e portanto com operários com pedreiros com pessoas analfabetas mas que também é um exercício de humildade para que a universidade se estenda até estes sítios. Também é uma experiência que fizemos no grupo Aprender em Festa em Gouveia com mulheres operárias que foi a manta da igualdade através da lã e da recuperação da memória houve um momento em que conseguimos que elas fossem elas foram convidadas para ir à UBI e dar uma aula de sociologia de trabalho das suas memórias da fábrica e pronto também são experiências que vamos tentando onde creio que praticamos esta ecologia de saberes e com estas com certeza haverá outras. Quer dizer alguma coisa sobre a manta da igualdade? Não? Poder passar. Ainda que... Ok. Obrigada por sua intervenção porque me han sugerido me han recordado situações em que me he encontrado o mesmo problema quando te invitan a um foro porque sabem que tens um discurso distinto e dizem a ver se esta consiga cambiar algo no congresso ou na jornada e a mim me ocorre o mesmo que has dito que passa quando em um entorno sabes que vas a um entorno que não é amigo porque é um entorno em que se move uns esquemas estabelecidos e quando estás incluso manejando material empírico que se ve aí e que dices mira isto é o que mostra a diferença não? A forma que eu não sei explicar muito bem a mim me dá a impressão que que há pessoas que incluso especialistas de determinadas disciplinas que se resisten a que le muevan os andamios de o que está construído porque sienten de repente uma enorme inseguridade de tudo absolutamente de tudo e isso produz eu algum tipo de instabilidade psíquica de que tratam de huir sim te vou contar um exemplo porque este foi paradigmático se o estava contando hoje a comer porque ele o conhece porque é um peso em direito em Sevilla e se o estava contando a ele me invitaron a um congresso bom, era um seminário internacional havia determinado e era sobre islamofobia e a mim me encargaron que falasse do vero e claro eu ia ir eu não queria falar para nada eu queria construir o assunto do vero porque realmente no Mediterrâneo é um elemento cultural que é um patrimonio outra coisa é o que está construído falando do asunto e das muitas formas que as mulheres llevan o velo na própria Sevilla puse uma fotografia em que se veia em um acto de uma morir uma sala completamente cheia de mulheres e homens senegaleses era uma foto muito negra com muito negro e muita mulher negra com tocados de muitos colores nada mais terminar a intervenção uma pessoa muito reconhecida de aquela facultade de Derecho foi o primeiro que levantou a sua mão e me disse a fotografia esta de os senegaleses que lugar de África era e digo um lugar que se chama San Jerónimo que está aqui em Sevilla e me disse não disse não e disse e disse de pronto mas mas isso não é de aqui em Sevilla digo sim são sevillanos e disse aí havia três gerações e dois de elas nasceram aqui assim que são sevillanos e disse não e digo se para ti não são eu tenho que reconhecerle porque eles não têm nascido em Senegal vão aqui de visita e eles dizem que são sevillanos então eu tenho que dizer que são sevillanos e disse eu estou dizendo o que quiser digo vale estou de acordo contigo se me aceitar uma coisa se resulta que para ti sevillano é estar na hermandade do Cristo do grande poder e levar as medallas que leva aqui e a peineta que se ponga a duquesa de alma pois a riqueza para mim não é sevillana e a gente que está em senão não é e se levantou e se foi então não consegui mudar seus esquemas de o que é de a diversidade dentro da China não é não consegui era desfratário claro então isso a mim me preocupa quando você disse digo é que por muito que lhe traigas o material empírico e se o mostres e a resistência de muita gente ao não afetar o que lhe está mostrando portanto o meu comentário era com dois desafios um deles é amanhã às 8 horas na Casa de Espina em Coimbra vamos ter a apresentação de um livro que posso passar da Raquel Tavares que é do documento da Associação do Sul do Mundo Virtual a qual alguns de nós pudessem a a e depois também passar aqui os colhetos de uma região de um lugar onde temos a explora salina e que este colheto está aqui representa é um produto de uma prática colaborativa que iniciámos há pouco tempo é uma prática colaborativa que tem duas características que eu queria aqui realçar uma delas é que é uma prática colaborativa que 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 convoca que agrega que põe a ação que põe em a interação marnotes portanto pessoas que trabalham nas salinas três restaurantes que há armazéns de lábios três artesãos que há armazéns de lábios um museu do sal um pescódromo e põe em interação estas pessoas e pela primeira vez em armazéns de lábios as pessoas reuniram-se para pensar o seu futuro o que é que verificamos aqui é que há pessoas que nunca reuniram na vida foram às reuniões dos outros mas nunca reuniram na vida para pensar o que fazer neste território e então são pessoas que estão habitadas a dizer ah deixa lá diga você vá lá você você que sabe não é e põem-se de lábios para ir simplesmente falar com a junta de freguesia as mulheres não iam falar com a junta de freguesia porque o homem que era o presidente da junta não as ouvia tinha que ir um homem falar por elas não é portanto o pôr à mesma mesa pessoas que foram excluídas durante toda a vida e também se auto excluem por terem sido excluídas é uma dificuldade muito grande e também num lugar muito pequenito onde há conflitos há conflitos entre as pessoas dos três restaurantes três que não se falam há conflitos entre as pessoas das salinas que não se falam por isso tem que haver e nesse aspecto eu faço esse papel alguém que faça pontos pontos para não não para uniformizar mas para as pessoas para pôr as pessoas no mínimo a falarem entre si para falarem entre si pode ser para exprimirem as suas diferenças e até para exprimirem os seus conflitos não é? mas tem que haver estas pessoas que façam pontos outro aspecto importante de quem faz pontos que se coloca ou que se pode colocar é como é que ajudamos o outro a desenvolver a sua diferença em relação a nós acentuar a sua diferença e a desenvolver a sua diferença porque neste papel de fazer pontos há um perigo que é essa pessoa que faz a ponto ser o glutinador ser a referência para um conjunto de pessoas e não ser a pessoa que em determinados momentos faz avivar saberes diferentes o saber do pescador que lá existe é muito importante e deve liderar o processo naquele momento a pessoa do restaurante deve liderar naquele momento o problema é quando há um que quer liderar tudo e como disse alguém quando aparece alguém da câmara ele como é que se acha ele aparece quando aparece como é que se não está lá faz falta e quando aparece não faz nada então amanhã se quiserem ir às 18 horas à apresentação deste livro e também às 18 horas é inaugurado o supermarket que é o mercadinho da casa da esquina com produtos com rosto bem acho que temos aqui temas para dizer para os próximos dias fico só sublinar algumas questões que aqui foram faladas e fiz em respeito precisamente a este diálogo entre saberes e o diálogo que faz com que nos exija a nós de nós não acharmos que temos mais ou menos conhecimento mas percebermos que há esta diversidade de conhecimentos nos ajudaram a pensar por exemplo na questão ambiental é verdade que se cometem erros ambientais nestes mundos mas também se fazem temos muito a aprender em termos ambientais agora até me estava a lembrar aqui da minha camisola que aqui viram como é que se produzia não é mas o que está aqui é uma técnica antiga por exemplo é uma técnica antiga em que não se deitavam fora as camisolas tudo quando estava já muito estragado era reutilizado para fazer novos panos e portanto nós também temos a aprender e também acho eu pelo menos é aquilo que eu sinto porque eu acho que a dar altura já não sou só a Vanessa residente a investigadora sou também a ativista aqui várias coisas que é de nós também termos capacidade de denunciar estas situações que nós sabemos que podem provocar desigualdades nomeadamente no caso das mulheres mas às vezes não é como a situação da fronta e eu lembro-me sempre da primeira vez em que senti e claro uma mulher sozinha num meio rural numa aldeia como aquela em que estou obviamente todos os dias assisto documentários machistas em relação a mim eu estou sempre a provocar quando é direto com a mãe mas há situações que é mais difícil de gerir quando nós queremos que as mulheres também tomem consciência dessas desigualdades então eu lembro-me de um dia ter um neto pensado em comemorarmos o dia da mulher metade daquelas mulheres não sabiam o que era o dia da mãe este ano vieram logo exigir que se fizesse o dia da mulher e o que é certo é que os homens daquela aldeia ficaram assustadíssimos porque eles estavam habituados a sair e continuam habituados a sair sozinhos mas nunca se viram na aldeia sem todas as suas mulheres em casa e portanto aquilo gerou-se um movimento entre homens e agora como é que nós comemos como é que nós nos organizamos e isto para eles foi uma consciência também e portanto mas não esperada a minha preocupação era muito no sentido daquelas mulheres que no contexto da serra fruto de um conjunto de espécies formativos também a própria cooperativa também ajudou porque é uma cooperativa de mulheres que tem vindo a ser muito premiada obviamente que ajudou mas elas continuam a reproduzir a desigualdade elas vão para um churrasco comunitário se virem que está lá uma mulher portanto elas não saem de casa sem ter a certeza que está lá uma mulher e portanto nós temos que ajudar a combater mas não é enfrentando dizer não é assim nos que és fazendo agora também não há soluções é nós a partir de dentro é esta questão este diálogo faz-se a partir de nós não nos acharmos mais nem menos conhecedores mas é aos contarmos e compreendermos eu sou completamente contra os maus tratos animais e eles fazem atrocidades e eu penso não ganho nada em dizer não podes fazer assim eles ao verem eu tratar bem os meus animais e eles a perceberem que se dá um menino e depois há uma outra pessoa que também defende e que vai fazer eles aos poucos já começam é melhor termos algum cuidado pronto ou seja não é quer dizer que eu seja exemplo cada um de nós por exemplo termos lá um primo nosso que é ele atingiu a pós-doc em botânica aquela aldeia é uma aldeia particular mas por exemplo desde que foram lá já temos dois novos habitantes não é não é mas por exemplo no outro dia havia um filho desse meu primo a dizer era precisamente este pastor a dizer quer estas minhas uvas e ele dizia ah não eu também tenho não mas é que as minhas são biológicas e ele não as minhas também são ou seja esta discussão há uns anos atrás não se ouvia isto teve a ver com um diálogo que se fez entre este botânico também com os agricultores foi todos aprenderem uns com os outros ele aprendeu técnicas porque em cada local temos técnicas de produção diferentes ele foi dando dicas e as pessoas agora bem na verdade eu sei que utilizam assim umas coisinhas uns bem conhecidas mas já teve medo de dizer porque percebem que essa não é a prática ambientalmente mais mais correta e que para a saúde humana pode não ser o melhor é uma consciência coletiva e é realmente ali naquele caso é um diálogo e de saberes porque temos pessoas com imensas formações e a formação de vida é excepcional e enriquece-nos a todos acho que é importante eu queria a dizer que eu queria dizer só duas ou três coisinhas antes de terminarmos mesmo a primeira é que isto faz parte da corrente do pensamento como aventura e grande parte de todas estas ideias e mesmo vamos dizer são tributárias do pensamento de boa aventura daquilo que ele nos tem inspirado através das episcologias do sul mas também não só está aqui presente mas diria na mesma se não estivesse presente é a abertura e é o estímulo que ele nos dá para fazer coisas que estão às vezes muito para lá da margem de segurança a que nós estamos habituados e habituadas na academia aliás como devem imaginar com a direção do SES não foi fácil obtermos a autorização para termos aqui uma cozinha a funcionar e aliás já devo dizer que ele mentiu um bocadinho disse que era só para fazer umas infusões então era um anico da direção quanto à segurança e como toda a razão mas este estímulo não é um mero experimentalismo por experimentalismo é um experiência mais do que experimentalismo é nós trazermos para a nossa reflexão teórica e para a nossa produção porque nós também somos produtores e produtoras porque pensar escrever ler é produção e todo o trabalho de alguma maneira é produtivo ainda que às vezes o trabalho seja um pouco no sentido marxista alienado ele produz mesmo que ele produza essa alienação nós se recuperarmos a ideia de que o trabalho é produtivo vamos provavelmente ver muito mais e o estímulo como eu dizia de boa aventura é não apenas para nós experimentarmos mas passar pela experiência que é muitíssimo mais do que experimentar e nesse sentido foi esse o desafio que nós tentarmos viver aqui hoje convosco que ele nos trouxesse alimento para também as nossas reflexões também teóricas e também de convivialidade a essa corrente quente do pensamento que nós quisermos aqui experimentar através da nossa carne de alguma maneira dos ouvidos da palpação do tato etc agradeço imenso a vossa presença nós agora vamos ainda não isto termina da seguinte maneira a Sandra e a Isabel estas duas pessoas estiveram aqui muito atentas a tirar notas se vocês nós vamos partilhar na página do Alice Epistemologias do Sul as conclusões que elas irão escrever para nós ficarão à vossa disposição e também o Zé João tem muito prazer para asquelas e aqueles que quiserem sair e levar o sal o sal da vida para casa o Zé João vai estar aqui e nós também para oferecer um saquinho com sal produzido por ele e por os companheiros e companheiras das salinas da Figueira e da Costa muito obrigada e a próxima oficina de Zé Cristomogias do Sul será em janeiro fiquem atentas e atentos porque vai ser também com certeza extraordinário podem deixar todas aqui a gente limpa deixa eu dar uma aplausos queria só ter um minuto de uma coisa para nós vocês consideram pessoas de terreno não é? para nós que temos que trabalhamos os produtos trabalhamos isto é muito importante também estar em contato com outras pessoas e de cima por muitas razões uma das que eu considero mais importante é porque nestes momentos nós aprendemos outras ferramentas que nos abrem o olhar e isso é muito importante para a nossa capacidade de ação portanto obrigado também por vocês por nos ajudarem a alargar e a enriquecer o olhar obrigado obrigado Obrigado.